Olá, olá, boa tarde, boa tarde, vamos esperar o pessoal chegar Hoje dia mundial do futuro E a gente que é futurista Fica em plena vontade de celebrar Porque o final é um dia de quem tem seu futuro como uma forma de abundância Uma forma de diferença, né? Isso é super importante Vamos ver Olá, oi Manuel, boa tarde Oi Ale, boa tarde Bom, vamos lá Oi Bel, oi Lala, oi Krika Vamos lá, hoje Eu não fui, durante a pandemia inteira eu me coloquei meio longe dessa questão das lives Eu achei que ia ter uma coisa muito de disputa, de audiência Isso foi uma das coisas que não me atraiu a fazer lives Eu gostei, eu preferi ficar offline Oi Amanda, oi Filomena, bem-vindas, tudo bem? O que celebra o futuro, né? Eu gosto muito de pensar que a gente aqui juntos A gente viabiliza futuros desejáveis Essa é uma das máximas É uma das convites Não máximas, mas um dos convites que a gente na Fluxonomia 4D faz E essas lives de hoje são um movimento Um movimento da família Fluxonomia Para a gente celebrar o Dia Mundial do Futuro, né? Então aqui, para quem muitos me conhecem, mas para quem ainda não me conhece Eu vou dar um oi, dizendo aqui quem eu sou Eu sou fluxonomista Eu fiz a formação na turma 3 da Fluxonomia Já coloquei a Fluxonomia em prática na minha vida algumas vezes Já deu origem a negócios, já deu origem a olhares Eu devo muita Fluxonomia para eu ter transformado a minha percepção de realidade, de mundo E ter confiança no mundo e que o mundo pode mudar e pode ser melhor Então eu tenho confiança de que o futuro será melhor do que o presente que nós vivemos Eu sou jornalista, minha formação é de jornalismo Eu trabalhei a vida inteira, já são 30 anos que eu entrei na Faculdade de Jornalismo São mais de 20 anos trabalhando com comunicação E agora, há dois anos, eu tenho mudado e tenho trabalhado em rede E me aprofundado muito em caminhos de autodireção, autogestão, comunidades Porque também eu acredito que o mundo, para a gente transformar o mundo A gente tem que estar, como a Wala, que é a criadora da Fluxonomia, fala A gente tem que dar refresh no sistema operacional E a gente vem de um sistema operacional que foi criado à luz da revolução industrial Primeira ainda, principalmente na educação Na forma de fazer gestão das organizações Então, a partir de uma experiência Eu trabalhei muitos anos em organização Eu também fui prestadora de serviços de comunicação em agência por muito tempo Eu vivenciei isso intensamente E a forma da gente fazer esses processos é muito complicada A gente está sempre reagindo a um modelo econômico E aí eu convido, quando a gente fizer a switch aqui das lives A vocês ouvirem a Helena Dornelas Uma super economista, que é uma super amiga, fluxonomista também E ela faz um panorama das economias Até chegar às novas economias Que é o que a gente traz A gente fala da fluxonomia, a gente fala nas novas economias Que a gente tenha Para a gente entender Que a gente está a serviço de um modelo econômico Quando a gente está nas organizações E quando a gente está na nossa vida pessoal A gente está reagindo A um processo educacional Que nos ensinou, que nos formou Para trabalhar em organizações Ainda à luz da economia e da revolução industrial Então, tanto a nossa educação Quanto as formas das organizações Trabalharem São antigas Tem no mínimo 200 anos Faz sentido Para a gente que está entrando Na era caórdica Na era complexa Eu não quero mais falar em Vukibane Me recuso Mas acho que a gente tem que saber A gente sabe que a gente está falando Em complexidade A gente sabe que é tudo muito rápido A gente sabe que as coisas são assim A gente já sente isso na pele A pandemia trouxe isso para a gente Cada vez mais forte A gente tem essa percepção De que o mundo Está em plena transformação o tempo inteiro Como é que a gente pode confiar Se a gente continua reagindo A esses modelos antigos? Eu gostei muito de um post Que a Lala Denzelim colocou No Instagram dela Onde ela fala o seguinte Que futuristas, na verdade São presentistas Que se libertaram dos modelos do passado E aí é uma provocação mesmo Que eu faço Para a gente refletir isso Porque que todo mundo Vive no presente Ninguém vive no futuro E ninguém vive no passado E que quando a gente está No futuro Quando a gente pensa Num futuro desejável Que é o que a gente viabiliza Como fluxonomistas O que que a gente consegue? Como é que a gente trabalha? Se a gente fica reagindo A esses modelos E trabalhando ainda Nesses modelos do passado Que são responsivos A esse modelo A essa mentalidade Do século XVIII Como é que a gente vai conseguir Pensar e confiar De que o futuro vai ser melhor? A gente está Sendo que nada é igual Hoje A gente não tem nada igual Ao que era Não tem A gente não tem O mesmo nível De tecnologia A gente não tem Uma rapidez De transformação tecnológica A gente não tem A gente não tem Os recursos Que a gente Assim Os recursos Que estavam disponíveis ali Eram máquinas a vapor A gente tem A gente está falando Ao vivo Por meio de um celular Alguém se deu conta disso? Cara Isso é incrível A capacidade A gente tinha Naquela época A gente tinha telégrafo Se é que tinha telégrafo Hoje a gente consegue Mandar mensagem E falar Oi mãe Pelo whatsapp Ou pelo telegram Ou pela rede Que você achar melhor Se você for contra Ou a favor Dos algoritmos E controles Das grandes corporações Então essa fala Da Lala De futuristas São presentistas Que se libertaram Dos modelos do passado Fazem a gente Fazer uma reflexão Para aprender Com o passado Mas também A falar do presente A confiar no presente A confiar A confiar no futuro E agir no presente A Tiane Falou sobre isso Quando ela estava falando Sobre cuidar Ela estava falando E essa é uma provocação Que a Lala também traz Cuidar do que? Do que você cuida? Eu depois Ouvindo a live Da Deise Que também está aqui Eu percebi Que ela tratou De um outro Um outro coma Da fluxonomia Que é o seguinte Ao meu Que é o confiar Ela estava falando E agora eu vou pegar Minha cola Porque eu também Não lembro tudo De cabeça Mentira A Deise falou Do compreender o presente E a Tiane falando Do outro cômodo De viabilizar O início do futuro Que é o cuidar Porque a gente Primeiro confia E depois a gente Cuida para que isso aconteça E a gente começa A agir de acordo Com uma nova mentalidade Então essa provocação De apertar o refresh Depende da gente Depende em primeiro lugar Da gente fazer isso Eu vou Do que que eu me nutro? Como é que eu começo A alimentar a confiança Já que o meu assunto aqui É nutrindo a confiança Para nos futuros desejáveis É uma questão de escolha É uma questão De a gente realmente Virar uma chave Esse é o convite Que a fluxonomia faz Quando a primeira vez Que eu entrei em contato Com a fluxonomia Foi pela Sandra Chemin Que é uma Que fez ECA comigo Eu amo A Sandra me inspirou demais Oi Danilo Maravilhoso A Sandra me Me inspirou demais Num momento muito difícil Da minha vida Que eu estava saindo De um burnout E ela me colocou Em contato com a fluxonomia Me falando isso Se você tem o desejo De fazer trabalhos colaborativos Se você tem o desejo De fazer diferença Se você tem esse desejo Vai conhecer a Lala Vai conhecer a fluxonomia 4D E eu realmente fui Nossa Eu fui um dos melhores presentes E transformou a minha vida Eu sou muito grata A Sandra E eu recomendo A Sandra tem um trabalho Maravilhoso De futuro do trabalho Ela vai ser professora Da formação Da cuidadoria De líderes evolutivos Pode fazer A propaganda Da Danila Guiar Aqui no chat Que é uma formação Maravilhosa Com pessoas incríveis Inclusive a própria Lala Também está Como professora Nessa formação E ela fala muito Sobre como E essa formação É para justamente Líderes dentro De organizações Se transformarem Para estar a serviço E viabilizarem Os futuros desejáveis Dessas organizações Então Voltando para Para a história Eu fiz um super roteiro Aqui gente Vocês nem acreditam A gente tem A Lala convida A gente a colocar As lentes 4D O que são lentes 4D? Na verdade Essa capacidade De a gente sair Dessa visão Óbvia e plana Que a gente tem Do mundo como ele é Aqui da minha esfera Da minha bolha E eu poder olhar De cima um pouco Abrindo meus horizontes E enxergando Que o mundo Não é restrito Apenas as crenças Que as pessoas Colocam para a gente Como jornalista A gente sabe Que a gente está refletindo O jornalista Ele reflete O que está no cotidiano Mas a gente reproduz Muito medo Porque Porque tem que fazer Um alerta Porque tem que cuidar Eu respeito É demais o trabalho Dos jornalistas É importante Porque eles tem que fazer Esse senso crítico Da organização Gente eu quero fazer Um comentário De que eu estou Na pandemia E minha filha Adora entrar em lives Então se aparecer Uma Lorena por aqui Vocês já sabem Que é o hábito dela Dar oi nas lives E E a gente tem Ela vai vir Vem cá Lorena Dar oi de uma vez Para a mamãe Poder se concentrar No que ela está fazendo Então tchau A gente tem uma A gente E a Lala usa muito A Lala usa a linguagem De uma forma muito legal Então No lugar da gente Ficar fazendo Esse Essa Crença Só ficar se alimentando Dessas questões Do crítico Do olhar de controle E todo o resto A Lala convida a gente A colocar lentes 4D A enxergar o mundo De outra forma A enxergar o mundo Com essa confiança E com esse cuidado Então a partir da pergunta Eu cuido do que? A gente começa a falar assim Nossa E se eu fizesse isso? E se aquele recurso Fosse usado dessa forma? E se? E se? O mantra Um dos mantras Do fluxonomista É o e se? Que é um olhar criativo Que é uma pergunta Da criatividade O e se começa a tirar você Da mentalidade do Ah, não dá Não consigo Não vai rolar Tô com medo Pra Putz, será que dá? Como eu faço? O que eu tenho disponível Pra fazer? Ou quais recursos Eu consigo usar Pra viabilizar isso? E aí você começa a entender Que Putz, tem recurso Pra caramba No mundo Recurso demais Só de olhar o lixo E aí eu já vou convidar vocês Pra eu verem A live da Ana Borba Maravilhosa O trabalho dela É incrível Com relação Ao reuso De resíduos De uma forma criativa Vai ser mais tarde Só no lixo O quanto a gente tem De riqueza Em lixo Ouro Tem literalmente Ouro Em lixo eletrônico E prata Sem falar em cobre A gente não precisa Tirar Da terra Porque a terra Não aguenta mais Né gente Vamos combinar A gente está esgotando A nossa cota Anual do planeta Em julho Não rola mais Ficar consumindo A gente vai Não vai sobrar Não tem jeito O planeta não aguenta Então o que a gente Precisa fazer Nessa hora A gente tem que olhar Para aquilo Que já está Está disponível Então tem Eu faço Joias Isso aqui foi eu que fiz Eu faço Joias artesanais É Tem ouro No lixo eletrônico A gente está jogando Ouro No lixo Quando a gente Não considera Que aquilo é lixo E não tem Não tem condição De ser reaproveitado A gente está jogando Prata A gente está jogando Uma série de coisas Fora Faz sentido Isso Faz sentido Isso Helena Falei de você Já chamei Para verem a sua live Porque eu já acabei De citar economias Bem vinda Bem vinda A todo mundo que entrou Muito obrigada Tomando vocês aqui Gratidão E vão me mandando Mensagens aqui Que eu vou conversando Minha ideia Eu adoro bater papo Gente E eu falo muito Mas eu quero muito Construir essa conversa Então Tragam perguntas Tragam Observações Falam assim Não, você está falando Bobagem Ou Nossa, faz muito sentido O que você está falando Vamos construir isso aqui A Crick aqui Tem um trabalho super legal De aprendizagem criativa Maravilhoso Oi, Léo Enfim A gente Voltando então A gente veste Lentes 4D E eu não falo que veste Eu falo que eu implanto Porque depois que você coloca Você nunca mais tira isso É impossível você retirar Uma Uma lente 4D Depois que você coloca Então A qualquer lugar Que você olha Você fica assim Nossa Aquilo ali Podia fazer tal coisa E se a gente Fizesse Uma força De trabalho A partir de tais formas E aí a gente Começa também A falar em negócios Isso conecta muito Com negócios De capitalismo consciente Ou dessas De negócios Baseados por propósito Porque a gente Começa a falar Em propósito A Léo fala muito No curso De um exemplo Acho que em Nova York De uma empresa Que começou a fazer brownies Para dar Mas o negócio dela Ela não era fazer brownies O negócio dela Era tirar pessoas Oferecer oportunidades De trabalho Para pessoas saídas Do sistema prisional Eu comprei ali um brownie Desses na hora Aliás eu ia querer Que essa rede se expandisse Porque o que mais precisamos É ter oportunidade De trabalho Para pessoas Que saem Do sistema prisional Frente a violência Que a gente vive Esse é um propósito Maravilhoso Isso é uma forma De viabilizar Futuros desejáveis E aí eu pergunto aqui Que futuro desejável Você quer cuidar Para viabilizar Vamos juntos Tentar entender Um pouco De como fazer isso Vamos confiar nisso Vamos lá Tem mais aqui Na minha listinha Uma das coisas Que a gente tem que falar muito É do que a gente Está se nutrindo Falando em nutrição A primeira coisa Que a gente tem que nutrir É a gente mesmo Na nossa confiança Porque A gente tem o hábito De sim Frente àqueles modelos Do passado Que eu estava falando Aqui antes A gente tem o hábito De reagir A esses inputs Que chegam para a gente Por meio de família Jornal Grupo de whatsapp Grupo de whatsapp É uma maravilha Para nutrir Pessimismo Eu não quero Aqui o objeto O objetivo É não nutrir Pessimismo Confia no processo Gui A gente tem que Nutrir confiança Como é que eu vou Nutrir confiança Recebendo mensagens E mensagens E mensagens De negativismo Eu não conheço Então O meu primeiro passo Para nutrir A confiança No futuro desejável É o selecionar Seleciona O que você vai consumir Seleciona O que vai entrar Na sua cabeça Seleciona O que vai entrar Na sua percepção Seleciona O que vai entrar No seu corpo Cara Segue o Razões Para Acreditar Segue o Receitas Para Ser Feliz Receitas Para Ser Feliz É o máximo Eu já falei Que a melhor coisa Do mundo É esse Projeto Que a Daisy Klein Montou Que é De disseminar Receitas Para Ser Feliz Pelo mundo Tem coisa melhor O que é disseminar Receitas Para Ser Triste Não quero Do que Que a gente Se nutre O que a gente Coloca para dentro Da gente Eu vou Pegar E vou agora Trazer um pouco Da minha experiência Na pandemia Porque eu acho Que ela é exemplar De como isso funciona Eu entrei na pandemia Passando por um Momento super difícil Para mim É Eu tinha feito Um investimento alto Numa empresa Que eu super confiava E confiei nas pessoas E aprendi Para caramba Porque entendi Como O que é necessário Para a colaboração Realmente funcionar Porque não funcionou E saí com uma dívida Muito grande E E Que foi encerrado Em janeiro De 2020 Um processo Que foi encerrado Em janeiro De 2020 E eu tinha Remodelado A partir desse olhado 4D Olhando para todas as forças Tudo que eu tinha Todo Fazendo Uma análise Em quatro dimensões Porque a gente fala Nem falei o que são As quatro dimensões A economia criativa A economia compartilhada A economia colaborativa E a visão multimoedas No financeiro Então assim Eu fui fazer um olhar De tudo que eu tinha Desse meu Tudo que eu tinha disponível Para me reinventar Naquele momento E eu segui um caminho Que estava dando certo E é uma coisa Que eu amo fazer Porque eu adoro Receber pessoas Cuidar das pessoas Anfitriar pessoas E fazer com que as coisas Aconteçam E eu comecei A fazer eventos presenciais Que funcionavam Numa sinergia Onde a gente tinha Eventos de pessoas A gente tinha pessoas Que davam palestras Assim Da minha rede Gratuitamente Elas estavam recebendo Exposição Mídia E etc E a gente tinha Em torno disso Uma feira criativa Era um mini congresso Mas numa pegada Mais futurista E estava sendo Super bem atendido Porque tinha toda Uma lógica Dentro do modelo Amalgamar Amalgamar é uma marca minha E a gente O evento que aconteceu Já 27 de março De 2020 O primeiro evento Desse novo ciclo A gente fez em parceria Colaboração O local Era na Explore A Aprendizagem Criativa Que era uma parceira Eu trabalhando com eles E aí a gente Dia 24 de março A pandemia É declarada no Brasil E a gente Tem que suspender tudo A motivação A causa Que a Amalgamar Defendia Era que cada pessoa Que entrasse Tinha que sair melhor Do que entrou Era a nossa métrica Porque a gente Era um ecossistema Para que cada pessoa Vivesse experiências De transformação Da consciência Onde elas saíssem melhores Do que entravam Não teve como Não teve como Não teve como Não podia Com essa máxima De quem entra Tem que sair melhor Do que entrou Ela não podia sair doente Até hoje Eu não consegui retomar Essa ideia Porque eu não consigo Me convencer De que alguém que entra Tem que sair doente Não dá Então eventos presenciais Morrer Meu fluxo foi De continuar trabalhando Com comunicação Eu tenho uma empresa Eu sou mentora De comunicação E posicionamento Eu sou consultora De comunicação E posicionamento Mas aí Eu estava me dedicando Intensamente A um cliente Que precisou Por força da pandemia Suspender os serviços Em maio E eu concordei com ele Tinha que suspender mesmo Não fazia sentido Continuar E aí eu olhei Para o meu mundo E falei Putz O que eu faço? E aí eu fui Fiz um convite a mim mesma Universo Tá bom Você me fez chegar Eu gosto de usar o universo Como uma coisa ecumênica Do divino Universo Você me trouxe Para esse lugar Para todas essas experiências O que eu faço agora? E aí me abri Passei a confiar Foi exatamente isso Eu fiz exatamente Essa pergunta Para mim mesma Refletindo E falando assim Tá O que eu Agora Confio que vai dar certo Eu não cheguei Nesse lugar Para dar errado Eu não vim para cá Para dar errado Eu não fiz Uma Eu não fiz uma Transição de carreira E de sair do mercado Corporativo Para dar errado Eu vim para cá Por algum motivo E aí começaram A surgir respostas Porque eu me abri A percepção delas Começou muito A fazer sentido Para mim A palavra comunidade Eu comecei Começou a chegar Muito forte A entrada De pessoas De aprendizagem Autodirigida Então Putz O movimento todo Da LC São Paulo Que eu sou Mega grata A reaprendiz Esse povo Que fez mol Esses moleiros Maravilhosos Em comunidade Criada pelo Alex Bretas Todos incríveis E aí Na minha pergunta Que foi surgindo Foi Ao grupo Das divas E dádivas Que tem A Deys A Helena E a Mônica Onde a gente foi Também construindo Confiança E trocando Isso Eu nunca Foi incrível E a resposta Vinha sobre Comunidade A dádiva Economia da dádiva Versus Economia Da escassez Esse processo Todo Foi me trazendo Respostas Para eu me reinventar Em 2021 Estou chegando agora Em 2020 E 2021 Onde eu comecei A ser facilitadora De comunidade De aprendizagem Designer de comunidade Tanto De aprendizagem Porque eu acredito Que a aprendizagem É o caminho Da transformação E eu acredito Que a gente está indo Para uma economia De transformação Me entender Como mentora E inclusive Entender Um relacionamento meu Com o preço E isso foi tudo Na base da confiança Se eu tivesse Apenas me baseado Em Não conseguir Não vai dar certo Putz Me lasquei Estou com um problema Estou com um problema Eu não ia conseguir Energia suficiente Para conseguir Sair Para olhar Para o mundo Se eu tivesse Me nutrido Do medo Da Em todo Esse movimento Da pandemia E aí Eu vou contar Eu optei Por Não Consumir Notícias Em exagero Eu ouço O jornal Na hora do almoço E é rádio A minha fala Foi assim Se a vacina For liberada Alguém vai me contar Eu não preciso Ficar ouvindo Notícias O tempo inteiro Para saber Quantas mil Pessoas estão morrendo Estão morrendo Assim Lamento Eu sempre fui A favor do lockdown Total Aliás Eu queria ter morado Na Nova Zelândia Eu acho que a Nova Zelândia É um paradigma De sociedade Evoluída Acredito muito Que a gente Tem que se unir Acredito muito Na colaboração Para esse lado Porém Eu optei Por me nutrir Das pessoas E das redes Que eu queria ter Que me ajudavam A seguir Nesse caminho Da confiança Isso era fundamental Para mim Então eu me nutri Em conversas Incríveis Durante os encontros E as imersões Da LC São Paulo Cara Que coisa mais linda E foi nesses movimentos Eu não tenho a menor ideia De que era a ação Gente Pera aí um pouquinho Ah Ainda tem bastante tempo Aqui Eu vou abrir Logo logo Para a gente conversar Tá bom Deixa eu só encerrar A minha linha De raciocínio Aqui Ah Foi justamente Participando Dessas Dessa Dessa construção Dos grupos De aprendizagem Nesse convívio Nas comunidades Que eu fui Aprendendo Sobre uma coisa Que eu acho Que é fundamental Para nutrir A confiança Que é a apreciação Primeiro lugar Que eu me conectei Muito forte Com a apreciação Foi com Na jornada De clareza profissional Que a Deise E a Mônica Lã Conduziram Porque elas Trouxeram um conceito Da investigação Apreciativa Eu não conhecia E foi muito Muito legal Nossa Que processo Maravilhoso Que elas Conduziram E aí Marcou Porque em paralelo Eu já estava Participando Desses grupos De aprendizagem E Neles É muito É um convite Muito forte Em que a gente Em que a gente Aprecie o trabalho De quem está vindo Porque um aprendiz Autodirigido Não tem diploma Não tem certificado Ele tem que Ele cuida Da sua jornada Mas na rede E acho que A frase Vem que aqui tem rede Se joga que aqui tem rede Ela faz muito sentido A gente Porque a gente A colinha Desses nós Dessa rede Que você pode se jogar É a amorosidade É a confiança É a apreciação A apreciação Você pode fazer o erro Você pode se tornar vulnerável Você pode arriscar Porque você já criou Um ambiente Em torno Desse processo Em que você vai ser Sempre acolhido E acho que é esse Um lugar Da apreciação Que é Fundamental Como nutriente Desse terreno Da confiança Eu já vou liberar A gente tem Uma A gente tem esse lugar Muito forte Na apreciação Como que eu conduzo A apreciação Cara Como é que eu saio Do mindset Ou da mentalidade Para só Porque eu estou tentando Adotar mais o português Da mentalidade Do 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 criticismo Onde a gente A escola É crítica A escola é de crítica O emprego é de crítica As organizações São de crítica As pessoas vivem Vem martelando A gente Falando Você errou Tá ruim Você tem que melhorar Sua nota Tá péssima E tudo isso Para eu passar Para um Nossa Que trabalho bacana Que você realizou Você me trouxe Um insight importante Eu posso não ter Concordado com tudo Mas esse insight Foi muito valioso Para mim A produção Que você fez Foi incrível Olha que ambiente Gostoso Que estamos criando Juntos Como a gente faz isso É na prática Então Chegou uma hora Que eu estava Nessas práticas Da cultura De aprendizagem Da aprendizagem Autodirigida Uma hora Me veio uma Uma lógica De fazer assim E se a gente Criasse uma cultura De apreciação E aí eu fui Na pessoa Que para mim Me inspira Sobre esse assunto Absolutamente Todos os dias Porque é Minha parceira Hoje Amiga Mentora Que é a Mônica Lã E mandei um áudio Para ela No WhatsApp Mônica Estou querendo Escrever um artigo Sobre cultura Da apreciação Me ajuda Eu queria entender Melhor essa história Da investigação Apreciativa E aí ela começou A me mandar Um monte de áudio Um monte de áudio Um monte de áudio E aí Desses áudios Mandei uma resposta Para ela Falei assim Cara Eu te pedi Você me mandou Eu queria escrever Um artigo Você me mandou Um livro Mas esse livro Não é meu Ele tem que ser seu Porque eu não tenho Essa bagagem E não é nem justo Que essa forma toda Ela é sua Não é minha E aí Bom O artigo ainda não saiu Ainda está no fogão Ali cozinhando Porque disso Nasceram alguns convites Primeiro Para ela criar um toque Que eu Como estava facilitando E harmonizando Anfitriando comunidades Eu falei Olha Esse assunto Está pegando muito alto Nessas comunidades Você não quer montar Uma palestra? E aí nasceu A arte da apreciação Que é uma palestra E ela foi apresentada Tanto na Reaprendiz Quanto no mall E aí a gente foi percebendo Que esse movimento Todo As pessoas saiam Elas não queriam ir embora Do zoom Basicamente era uma dificuldade De apertar o botão Do botão de sair Mas uma dificuldade enorme Apertar o botão de sair E as pessoas A gente saia com uma sensação De leveza Desses encontros Gente Porque a gente também faz Uma prática De trocas A gente fala E aí uma hora Ela juntou e falou assim A gente começou a perceber Que as pessoas Queriam mais disso E nasceu genuinamente Do desejo de levar isso Para as pessoas E aí a gente começou A pensar Putz Mas como é que eu posso Como é que a gente pode Evoluir essa experiência? Aí nasceu A gente podia criar Uma comunidade Como é que a gente faz? Eu acho que a apreciação Vai ser evoluindo na prática Eu lembro até da reunião Que a gente ficou falando Do nome Do nome Dessa comunidade A comunidade Ela realmente agora Já existe Isso eu estou falando De dezembro de 2020 E aí É um espaço É um espaço É um espaço Para quê? Para a prática Para ser ativa E aí a gente foi chegando Foi cocriando Foi cocriando E aí nasceu O espaço Para a prática O espaço Para a manifestação Da inteligência coletiva Apreciativa E a Mônica Ela é a primeira A dizer que nós somos Muito ousadas Porque a inteligência Coletiva Ela existe Ela está num campo Que ela fala Que são os campos sutis Tem um podcast O meu podcast Lá no meu link Da bio Para quem quiser ouvir Todos os detalhes Lá no Conversas Desafiadas Que também está no Spotify Conta tudo isso Ou na página do Emica Que é emica.com.br A gente tem Ela fala assim Nós somos muito ousadas Porque nós não resolvemos Apenas acessar A inteligência coletiva Nós resolvemos Acessar a inteligência Coletiva Apreciativa Porque todo O criticismo Também está Numa inteligência coletiva Mas nós estamos Selecionando A que é A apreciativa Por que a gente Resolveu fazer isso também? A gente tem uma visão De longo prazo Nisso A gente acha que A prática do Emica Ela também É viabilizar Um futuro desejável A gente tem Uma lógica Nisso De que quanto mais As pessoas se conectam Com esse lado Apreciativo Mais a gente Se distancia Do criticismo E que ao fazer Primeiro trabalhar A autoapreciação Que inclui o autocuidado Esse olhar positivo Para nós mesmos E para depois Nós levarmos isso Para essa conexão Com as pessoas Nessas trocas Apreciativas A gente vai evoluindo Para uma transformação De sociedade Porque nós mudamos É meio natural É aquela sensação Do gostoso Que as pessoas Saíam do evento Da palestra Elas saíam Com essa sensação De gostoso E a proposta Que a gente tem Noemica De sustentar Essa sensação De gostoso Ao longo do tempo Eu sou anfitriã E olha Eu nem sou facilitadora Nesse lugar Nesse espaço Eu sou a anfitriã Porque eu e Mônica Também percebemos Que nós temos sinergia E nós nos complementamos A Mônica É a facilitadora E ela tem Essa bagagem Incrível Nossa Cara Eu não consigo Vou apreciá-la Mais uma vez Dizendo o quanto Que ela tem De conexões E ela consegue Perceber Em tantas Na visão De pontos fortes No Seishinoye No Yoga Filosofias orientais Vários outros lugares Dragon Dreaming Assim O quanto que tem De apreciação Envolvida em tudo isso Isso é super bacana E a gente está agora A gente fez O segundo evento Do Emica E a gente percebe Que as pessoas Realmente começam A se cuidar E é um pouco Do trabalho De fazer essas trocas As percepções Que a gente tem Dentro do grupo Do Telegram E nos encontros Mensais São de nutrição Das pessoas As pessoas É um convite Para a gente se cuidar Em primeiro lugar Que tem a ver Com essa questão Da seleção Do que que eu estou trazendo O quanto a gente Está se conectando Em primeiro lugar Com a nossa ancestralidade Falando aqui Da Carla Gamba Que também faz parte Da comunidade E tem um trabalho Lindo de ancestralidade Aqui a Ludo também A Ludo ainda não está Na comunidade Mas também tem um trabalho Lindo ligado A ancestralidade O quanto que a gente Faz a parte Essa conexão Da gente mesmo Primeiro nessa nutrição Coisas boas A gente tem se conectado Com a beleza Da natureza A gente tem se conectado Com a beleza Do nosso próprio corpo E aprendendo A olhar o nosso próprio corpo De uma forma Apreciativa Porque Cara Vamos combinar Vamos olhar para o espelho Da próxima vez E falar assim Você é linda Você é lindo Não é bom? Muda? Nossa Você está maravilhoso Porque a gente começa Pelo fácil Alguém pode falar assim Ah, é muito fácil É muito Ah, é difícil apreciar Aquilo que Esse povo Que fica Esse povo Como é que é Deixa eu pegar uma palavra Bem negativista Assim Terraplanista Ah, é muito difícil Apreciar esse povo Terraplanista Tá, mas você não precisa Começar a prática Pelo que é difícil Vamos começar Pelo que é fácil A gente pode apreciar plantas Aliás Tem uma lógica Que diz que Como as plantas não reagem Assim Elas são Muito apreciativas A gente pode apreciá-las Vamos começar Apreciando Apreciando Arte A arte foi feita Para ser apreciada Vamos começar Apreciando aquilo Que é mais fácil E a gente vai Caminhando juntos No difícil Que é difícil Eu concordo Que é difícil Apreciar a terraplanista Mas eles são Tem coisas boas também Eu tenho certeza Que a gente consegue Encontrar a beleza Do ser humano neles É importante É importante Porque a gente tem Que realmente Fazer esse refresh Desse sistema operacional Crítico E criticista Que a gente vive Então E como é que você faz isso? Aos poucos Sem machucar ninguém Isso é importante Então A primeira coisa Sim Eu acho super bacana A gente A gente começar A trazer Esse olhar Tá bom? Para 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 a construção E eu queria muito Convidar vocês Para conhecerem O site do Emica Para entenderem melhor Como ele funciona E eu tenho Três convites aqui Para participação E eu vou colocar O Manuel Cesário Foi o primeiro Eu vou colocar O Manuel primeiro Tá bom? Depois a gente troca Não sei se ele ainda Tá aí Sim Sim Crica Deixa eu ir vendo aqui O que vocês estão Trazendo Ai O Manuel Tá chegando Meu querido Você tá bem? Você tá falando comigo? Sim senhor Você já está online Ah Eu tô online Sim Você já acabou Sua live? Não Nós estamos na live Você vai construí-la comigo Nossa Mas que privilégio E não tá passando Do seu tempo Não? Não era até 14h30? Não É uma hora Ah é uma hora Ah então legal Muito obrigado Bom Você tava falando Da gente apreciar a beleza Eu apreciei a minha beleza De descabelado Porque eu não sabia que eu ia entrar pra live Mas apreciar a beleza da sua iniciativa Não só do Enica Mas dessas lives assim Compartilhadas e participativas Porque é praticar aquilo que a gente tanto preach Tanto fala e recomenda que é a economia do compartilhamento e da coparticipação e da cocriação Eu tô muito feliz de estar fazendo parte aqui dessa sua apresentação E parece que às sete e meia da noite eu vou participar novamente Eu tentei entrar num slot disponível ainda Pra falar um pouquinho sobre o compartilhamento do espaço onde a gente vive aqui Que tem muito a ver com isso que você acabou de falar De ter a oportunidade de compartilhar a beleza A beleza no caso da natureza É um lugar muito bonito E é um lugar que durante 13 anos Eu aproveitei Eu estive nele praticamente sozinho com a minha família E agora o que nós estamos querendo é abrir Pra que pessoas com uma identidade de propósitos Também possam desfrutar e compartilhar Então o que tem me vindo como fio condutor Entre todas essas pessoas É a questão do silêncio É o silêncio não só do ambiente Porque é um lugar relativamente isolado Mas principalmente o silêncio interior A gente deixar de ouvir os macaquinhos que ficam gritando e correndo pelo sótão E poder ouvir mais as nossas vozes interiores e mais profundas Então isso traz uma série de benefícios A gente sabe muito bem dos benefícios da meditação Você falou ainda agora do yoga E é um espaço de compartilhamento Então a gente pretende que haja Como se fossem consultórios ou saletas Onde você se quiser pode fazer uma massagem Um reiki, um atendimento terapêutico Ao mesmo tempo que lugares pra compartilhar o pôr do sol Nascer do sol, a lua cheia Como tá acontecendo essa semana E através desse fio condutor do silêncio Maravilha Como eu tô num movimento de silêncio Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar falando demais Então o que eu queria na verdade Era agradecer muito a você E a turma toda da Fluxonomia 4D Que foi a oportunidade que nos uniu Nós nos conhecemos através daquela vivência Daquele workshop proposto pela Lala E agradecer a vocês por essas oportunidades E eu tenho certeza que essa comunidade De pessoas que fazem o futuro E que fazem o futuro de uma forma respeitosa De uma forma colaborativa e criativa também Só está crescendo Eu acredito muito nisso E eu vejo, assim, sim Hoje a gente tá aqui, aliás, lembrando Que a gente tá celebrando o Dia Mundial do Futuro E que a gente tá falando sobre como nutrir a confiança Em futuros desejáveis Eu vejo, no seu caso, uma confiança muito grande Você trabalhou, tá nutrindo um novo uso de um espaço Onde vocês estão nutrindo as relações humanas As relações da comunidade E é super importante também lembrar que a comunidade Aqui, eu acabei de ver a Isadora Barros entrando Que é uma craque em comunidades Falando sobre o quanto a gente precisa ter acordos claros Eu acredito muito nessa visão sistêmica também Que a gente tem que ter a ordem A gente tem que ter o pertencimento A gente tem que ter reciprocidade Mas que os acordos claros Pra esse encontro da comunidade Fazem parte dessa ordem Pra depois a gente ter essa relação de pertencimento E confiança também Eu não vejo como a gente ter confiança, por exemplo Se a gente não tem esses acordos Porque senão, eu tô sempre pisando em ovos E aí a gente não tem clareza também Do propósito, nada disso Isso faz muito sentido pra mim Tô muito feliz de saber disso Quero saber mais depois A sete e meia, né, que você vai falar Tá bom, vamos ver se Às sete e meia da noite de hoje Eu consigo colocar em palavras E não sei se até lá eu terei como fazer Em imagens também Essa proposta Ah, vamos esperar Destravou? Destravou É uma proposta que tá em gestação já há algum tempo E tá agora no momento de cocriação Sem dúvida Essa coisa dos acordos que você tá falando É importantíssima Eu tive Alguns anos atrás Visitando dez ecovilas em Portugal E lá eu aprendi Que ele Muitas delas Utilizam Uma metodologia de governança Chamada sociocracia Que ao invés de ser baseada Como a democracia é Nos votos da maioria Ela é baseada em Consentimento ou consenso E tanto o consentimento Quanto o consenso Você só atinge através Do diálogo, da conversa, né? Então são São grupos que normalmente Têm reuniões semanais Ou reuniões mensais Para que as pessoas possam Exatamente chegar a esses acordos de consenso E é uma construção Claro que não é fácil Mas eu acho que é Não só necessária Como mais perto da sustentabilidade Porque Eu não acredito em democracia Quando eu falo isso As pessoas Se assustam Pensando que eu estou Tendendo para o totalitarismo E não é isso Eu brinco dizendo que Democracia é o governo do demo Do diabo Porque se você tiver Um acordo Que é baseado Numa maioria simples Em 50% mais um Como é o caso Dos nossos governos Você automaticamente tem 49% mais 99% De pessoas que não estão satisfeitas com aquilo E aí você tem metade das pessoas Concordando e metade não concordando Isso é completamente insustentável na prática A gente tem vários exemplos Do nosso Na nossa história política recente Em que isso aconteceu E a gente tem problemas seríssimos com isso Então Uma crítica que é feita A sociocracia é que diz Ah, mas isso não é possível Em uma população muito grande Mas é exatamente o que você estava falando Indo agora Tem que começar pequeno Tem que começar na minha casa Depois com o meu grupo de amigos Depois com os meus vizinhos E aí quem sabe a gente aprende E chega a grupos maiores Eu estou fazendo Eu tenho formação Eu fiz a formação Para um dos modelos sociocráticos Que é o Organizações Orgânicas Para facilitação E ontem a gente estava Num encontro Dentro da comunidade Do Collab Design E eu já fico aqui também Colocando para o pessoal Que quiser entender melhor Ontem a gente teve uma blitz Sobre exatamente Modelos sociocráticos Sociocracia e modelos sociocráticos O Javi Hesky Fez uma super apresentação Mostrando todas as abordagens Eu recomendo muito Eu vou colocar também Lá na minha página de links Da bio Todos esses acessos E assim Eu acredito muito Que a gente tem A gente tem que mudar O modelo político Que a gente está fazendo Inclusive porque As formas políticas Elas também estão baseadas Nesse modelo de crítica De criticismo E de oposição total Das pessoas se odiarem Eu acho que a gente Chegou nesse lugar Do ódio E não é essa a proposta A lógica da gente Trabalhar a confiança A primeira A gente tem que confiar Na gente Um no outro E cocriar esses acordos As pessoas depositam No político E não acreditam no político Como é que pode dar certo Uma coisa dessas Eu acho muito complicado mesmo Esse conceito São dois conceitos Que eu acho muito interessantes Uma coisa é o que Eu já escrevi aí Nos comentários Um pouco mais cedo Na sua live Que eu acho que isso É porque a gente vive No paradigma da escassez A gente valoriza A escassez E não a abundância Então eu tenho que achar Defeitos em você Coisas que Que você não tem Para comentar E para valorizar Porque esse é o paradigma Se a gente passa Para o paradigma Da abundância Aí não Eu vou achar Qualidades em você E não E não defeitos E a outra coisa Que eu aprendi Lá em Portugal Que é muito interessante É o que eles chamam Vai voltar E quando ele voltar Ele vai resolver Todos os problemas Então é o que a gente Faz com os políticos É o que a gente faz Com o pai e a mãe Da gente Com o marido Ou esposa Com o chefe E por aí vai É ele que vai resolver O problema Eu não tenho nada A ver com isso Quando a gente Passa a ver Que a gente consegue Co-criar Essa solução E esse futuro Desejável Aí a gente passa A ter um comportamento Diferente Perfeito Concordo plenamente Acho que Nesses aprendizados Que a gente teve Com a Lala Na Funcionomia 4D A pergunta é Deixar de depositar Nos outros Acreditar na colaboração De que o grupo De que a gente pode Convergir Para um propósito comum As nossas forças Para um propósito comum E juntos Pensarmos E se Como faz Eu acho que Esse São mantras Esse Como faz Fundamentais Então A gente pode Partir disso E da mesma maneira Que a Lala Conseguiu Simbolizar E botar Em imagem Muito bem Aquela Aquelas Quatro Componentes Da Economia E da Geração De riqueza O componente Social Cultural Ambiental E as Multimoedas E que nós Conseguimos Achar Em nós Mesmos Em cada Um de nós Riquezas Nesses quatro Componentes Quando a gente Está num grupo A gente consegue Achar isso Nos outros Também Então Eu posso Ter um Componente Ambiental Mais favorável E você De repente Ter um Componente Social Ou cultural Mais favorável E aí Essa Simbiose De nós Dois Gera Um componente Financeiro Ou econômico Um resultado Que é aquilo Que nós Estamos buscando Eu acho Muito interessante Essa coisa Da colaboração E Como eu gosto De palavras Esse negócio Do colaborar Que é trabalhar Junto É muito Significativo A Deise Tem um trabalho Que ela está Buscando o sentido Das palavras Na raiz E você me trouxe Muito isso Porque é isso Como que nas organizações As organizações Não colaboram As pessoas Trabalham Segmentadas E sob comando Controle E num paradigma De escassez Completo Na colaboração A gente encontra Toda uma mentalidade Diferente E o quanto é difícil Eu percebi Quando deu errado Aquele Negócio Que eu estava Quando a gente Perdeu O propósito Comum A gente Se desconectou E a coisa Parou de fluir E o fluxo A semente Do fluxo Eu vou até Mostrar aqui Isso aqui É uma matriz Da fluxonomia Gente E aqui No presente A gente tem O propósito O propósito É a semente Quando O propósito Se perde A gente Não A colaboração Também se perde A gente Os acordos Os acordos Quebram Isso Acho que a gente Pode refletir Isso Sobre comunidades A gente Pode refletir Isso Sobre Sobre Vida Em trabalho A gente Está falando Muito forte Sobre trabalho Em rede De como Como que são As novas carreiras A gente Tem uma série De outras A gente Está vendo Todo o futuro Do trabalho As formas De trabalho Se transformando As pessoas Vão deixar De ter emprego Mas vão passar A ter trabalho E novas Formas De execução Desse trabalho Eu falei Da Sandra Chemin No começo A Sandra Chemin Fala que a gente Vai ter Uma sexta De carreiras Então A partir Da nossa singularidade A partir Do nosso conhecimento Daquilo que nós somos E do que nos move A gente vai ter Várias formas De entregar Valor ao mundo E isso Entra em Signoronia E entra Em convergência Com outras pessoas Da nossa rede Isso também É vida em rede Então Eu por exemplo Estou no campo Faz parte da rede Do Collab Design E energizo O meu papel Dentro do Collab Design Ajudando o Collab A querer ser E fazendo isso Mas não é a minha Única entrega Para o mundo Então Isso é um trabalho Em rede Eu acho Isso é muito importante São arrasos Bem importantes Para a gente trazer Para essa discussão E sobre Que tem tudo a ver Com isso Com a proposta Aqui da live Que é Nutrindo A confiança Em futuros desejáveis Então Para a gente trazer Um pouco nisso Um pouco desses arrasos Seleção Do que Que eu consumo O que eu estou pondo Para dentro de mim Para eu nutrir A minha confiança O que que eu tenho O que que eu estou colocando Aqui De Quais as redes Quais as pessoas Que eu tenho na minha rede Com quem que eu tenho tratado Quem são Quem me inspira Quem é que me inspira Eu O meu paradigma É de pensar Ah não Ah não vai dar certo Ou é Ah e se Como eu faço Que outras arrasos A gente tem Olhar em torno E fazer um olhar Apreciativo Para a gente Enxergar recursos Ativos Recursos disponíveis Podem estar ativos Ou inativos Acho que essa é a diferença Da fluxonomia Que a fluxonomia Traz nas tais Lentes 4D É que a gente enxerga Recursos em todo lugar Eles estão ativos Ou inativos Mostra de novo Aquela imagem Para quem não conhece Os recursos São esses Quatro Fatias de pizza Né Os diferentes Tipos de recursos Recursos culturais Sociais Ambientais E Financeiros Econômicos Múltimoedas Tem até uma matriz Para fazer Quem fizer o curso O curso Tem como fazer isso Aprender a fazer isso Tem uma matriz Para você fazer Um levantamento Também dos seus recursos Você não tem Essa capacidade Apreciativa Para entender O que é recurso Que ele está disponível Ou não disponível Ele existe Que ele está disponível Mas se ele está ativo Ou inativo Eu não consigo Eu não vou enxergar Eu vou enxergar a escassez Eu posso enxergar Que eu não tenho dinheiro Mas eu tenho tanta abundância Na minha vida Então assim Como eu posso fazer Para que Como eu faço Para que esse recurso Se torne dinheiro Ou faça um fluxo Em que me permita Ter dinheiro O dinheiro é importante A gente tem que ter acesso A moeda Porque a moeda Bem diz Helena Dinheiro é uma forma De estabelecer Parâmetros De troca Mas existem outras De troca de energia De troca de energia Um fluxo Anamista criou A Permuto A Permuto É uma plataforma De trocas Trocas com base Em Permutas E uma moeda digital Que foi criada Então é muito legal Aí tudo também Quanto que a gente Converge Em nosso conhecimento A nossa inteligência Esses recursos disponíveis Que estão na economia compartilhada Que é a dimensão Então quais são as dimensões A dimensão Do cultural Que é a do conhecimento Onde está a economia criativa A dimensão Do tecnoambiental Que ela fala Que é tudo Que dá tangibilidade Para o conhecimento Então é a famosa Economia compartilhada E depois a gente vai Para uma outra Economia intangível Que é a do social A dimensão social Onde estão todos os acordos Onde estão as relações humanas Se é networking Tudo que organiza E regula Essa ação coletiva E depois a gente vai Para a dimensão Multimoedas Onde tudo que é Possível medir resultado Ou que dá dimensão Para um funcionamento A moeda é mais cara E a única que é realmente Escaça é o tempo E é isso que a gente Sente cada vez mais No corpo Não é tão escasso A medida em que você Prioriza O que é importante Agora Se eu gasto Ou jogo fora Meu tempo Vendo Big Brother Aí falta tempo Para as outras coisas E aí a gente volta Lá para o começo Com o que a gente Está nutrindo A nossa confiança É com Big Brother Ou é As nossas companhias Exatamente Exatamente Uma coisa que eu acho Maria Clara Muito interessante Dessa Uma visão Que eu acho Fundamental Da fluxonomia 4D E que eu No caso Aprendi com A Lala É a questão De Futuros Possíveis Ou prováveis O provável Ele está Alicerçado Na estatística Que conta A quantidade De vezes Que isso aconteceu No passado Então é um futuro Que está olhando Para o passado E é um futuro A estatística É um dos grandes Alicerces Da nossa ciência Cartesiana Da ciência Do positivismo Ao passo Que as possibilidades Elas estão muito Claras Na nova física Quântica Então Que é o campo Das possibilidades É tudo possível Então se a gente Ficar olhando O que já aconteceu No passado É muito mais Restritivo O futuro Tem todas as possibilidades Então a gente Pode embarcar Ou ajudar A construir A possibilidade Que a gente quer E não só Aquilo que já aconteceu Com uma frequência Elevada No passado A Lala trazia Um outro futuro Que era o futuro Provável E esse futuro Provável É esse que é Reativo A tudo que se vê No passado Essas mentalidades Do passado Então a gente tem O possível E a gente tem O desejável O fato é Quando a gente Se coloca Para só Reativo Aquilo que Vem de input Negativo Crítico Etc A gente realmente Vai conseguir Um futuro Provável A questão é Eu quero O futuro Provável Eu desejo O futuro Provável Se esse futuro Provável Não me atende Não atende Esse meu propósito Minha visão De mundo Nessa transição Porque eu acho Que a gente já transitou Mas enfim Ainda tem pessoas Que estão transitando Para essa nova Realidade Qual o futuro Que você deseja Você deseja Um futuro De perdas Um futuro De medo Um futuro De pessoas Doentes Um futuro De desperdício Um futuro De planeta Consumindo Um futuro De esgotamento Planetário Ou você deseja Um futuro De colaboração Um futuro De regeneração Planetária Um futuro De respeito Às pessoas Aos direitos Humanos A diversidade De pensamento A diversidade Da população Qual o futuro Que você deseja Se você está Você deseja Algo que está Diferente Daquilo que você está Vivendo hoje E que está Sendo repetido Como o único caminho Junte-se com a gente Nessa lógica Porque você quer Futuros desejáveis E aí a fluxonomia É um ótimo passo Para te fazer Chegar neles E é um E é uma visão holística Você aplica a fluxonomia No seu corpo Você aplica Na sociedade Mas você aplica Nas suas organizações Nos seus modelos De negócio Organizações que já existem Organizações que não existem É uma questão De primeiro O primeiro passo Talvez o mais dolorido Eu acho que Olhando na minha experiência De quando a gente Estava fazendo a formação Juntos e tudo Foi assim Esse confiar Porque a gente Realmente altera O hardware Cerebral O hardware interno É no confiar Porque você tem que vibrar Você passa vibrar Em outra frequência É difícil Então até você Aprender a confiar Você Realmente sente Uma dificuldade Eu acho que tem pessoas Que Mas depois que você Passa a confiar A lente 4D Está implantada Ela passou A fazer parte de você Você consegue enxergar É uma questão De você se propor Se você se dispor A fazer isso De você se dispor A enfrentar A incerteza O medo E as pessoas Dizendo pra você Ah, imagina Que bobagem Isso não existe Imagina que você Vai conseguir Cara Vamos Se você está ouvindo isso Se afasta Isso não está Nutrindo a tua confiança Isso não está Nutrindo a sua força Para conseguir Viabilizar futuros desejáveis Isso está nutrindo Apenas que você Não saia do mesmo lugar São pessoas que estão E a Deise Na live dela Ela falou sobre crenças Essas são crenças limitantes Que as pessoas Estão colocando Nas suas costas Isso não vai te nutrir Não vai nutrir confiança Não vai nutrir nada Só vai fazer você Ficar doente Agora eu acho Que a gente está chegando No fim Estamos Três horas Muito obrigado Amado Adorei dividir Esse passo com você Nossa Foi um prazer enorme Adorei dividir Muito obrigado Muito obrigado E parabéns Mais uma vez Vou tirar você do vídeo Só para encerrar Tá bom? Um beijo Por favor Um beijo Bom Que eu trouxe aqui Nessa conversa Então vai trazer Tem o site Da Emica Tem o Vou pôr um link Novo para a formação Da fluxonomia Tem Tem artigos Que eu falo Sobre isso Sobre a questão De comunidades Tem uma série De referências Sobre essas questões Cara Eu adoro Conversar Adoro Me chamem Podem me chamar No direct Para conseguir Construir Coletivamente Essa nova realidade A gente tem Que acreditar Aliás Eu não sei Por que eu estou falando Tem que Porque eu sou avô A ver Tem que Mas é um convite Muito forte Para que a gente Passe a confiar Mais na gente Na nossa potência Nessa Nessa visão Que a fluxonomia traz De que sim Temos muitos recursos Sim Podemos consumir menos Sim Podemos viabilizar Aquilo que desejamos Desde que a gente Amplie os olhares Para essas Quatro dimensões E que a gente Faça com que Esse fluxo Aconteça Então Eu sou muito grata Pela presença De vocês Celebro demais Que vocês tenham Vindo comigo E vamos para a próxima Live da nossa Da nossa série Do Dia Mundial Do Futuro Um beijo enorme Eu me despeço De vocês Até mais